Alô, Nação Azul 5 Estrelas! Estamos iniciando mais um programa, um programa agora de manhã, rapidinho, do Tempo da Bola Cruzeiro GB. Antes, eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, porque é muito importante a inscrição de cada um. Vai dar o like, ajude a gente a realizarmos o nosso trabalho. Então, vamos com as notícias. Ontem, nesta semana, o Cruzeiro apresentou três jogadores, o Vital, o Ramiro e o Igor Formiga. Três contratações importantes aí que o Cruzeiro fez. Hoje é um dia muito importante no Cruzeiro, porque o Cruzeiro está tentando mais contratações. E é esperado hoje em Belo Horizonte o Nicão, jogador que fez muito sucesso no Atlético Paranaense, foi para a equipe do São Paulo, teve várias contusões, não se adaptou e não pôde mostrar um grande futebol. Mas é um jogador de grande potencial, que vai ajudar e ajudar e muito o Cruzeiro. É um jogador que tem possibilidades, amplas possibilidades de desenvolver um grande futebol. Então, é uma grande contratação do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro da Série A. Nicão, que vem aí, está tudo acertado, ele está em São Paulo ainda, esteve em São Paulo ontem, ele deve pegar o avião hoje para Belo Horizonte. Segundo algumas fontes, me informou ligado ao jogador. Quero informar também que Nicão foi uma... a gente aqui é da cidade de Montes Claros, Nicão é da cidade de Montes Claros. Há duas semanas aí, eu estive conversando com o empresário, pessoa ligada a ele, ao Nicão, e ele dizendo das boas possibilidades de jogar no Cruzeiro. Nicão, que está chegando, né? Muito importante aí. Hoje nós teremos também o desenrolar aí. Vamos ver o que o Lucas Romero vai decidir. Vamos ver se é internacional, se é Cruzeiro. Ainda não tem nada decidido. Vamos... Estamos também aguardando a questão do Wesley, do Alisson, da Ponte Preta, que está livre e deve ser publicado hoje no BID, a sua rescisão de contrato de Alisson. São várias notícias. Vamos estar de plantão. Vamos estar o tempo todo aí, ligadíssimo na celeste mais linda do mundo, porque todas as notícias que pintar, a gente vai colocar aqui no Tempo da Bola Cruzeiro GB. Só lembrando também que hoje nós temos a nossa live das 17 horas e 40 minutos, aí a gente faz aquele resumão, eu e o Paulo Roberto Mazola, trazendo tudo aqui para vocês. E dizendo também, gente, você que gosta do conteúdo, do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, sabe que nós temos um compromisso com a verdade, sabe que o nosso compromisso é com vocês, que são inscritos aqui no canal, então continue nos ajudando, levando para seus familiares, para seus amigos, o nosso canal, o nosso conteúdo. E não esqueça de ter o like, hein? É muito importante o like. Vamos com o Cruzeiro. Hoje tem mais um treino na Toca da Raposa. E Ramiro vai atuar hoje no treinamento. Ele, Igor e todos os jogadores que estão chegando. Sandro Braga, para o Tempo da Bola Cruzeiro GB, fui, nação! E aí? Tchau! Tchau! E aí?